Mas o medo imaginário, que é o medo criado pela mente, ele não é saudável, ele não é bom. Ele é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente, ou seja, nem existe. Então, Victor, visualizar não muda nada. Você pode ver, visualizar o que você quiser, você vai ver que não vai acontecer nada. O que tem que mudar é o que está dentro do seu subconsciente. Por quê? É ele que emana energia, o seu coração. Ele é 5 mil vezes mais potente eletromagneticamente do que o seu cérebro. Então, só visualizar usando o cérebro não muda. O que muda é a essência, mudar o que está dentro dos seus paradigmas, aquilo que você é. Então, assim como você pensa no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, assim vai ser do lado de fora. Assim como é dentro, é fora. Assim como é em cima, é embaixo. O que é em cima e embaixo? É aquela imagem que eu sempre mostro para vocês, que é na página, capítulo correspondência, na página 192 aqui nessa edição. Quinta dimensão, quarta dimensão e terceira dimensão. Na quarta dimensão está a nossa mente, onde estão todas as nossas experiências humanas. E isso está lotado de paradigmas. O que são paradigmas? São programações mentais que comandam 95% dos nossos comportamentos habituais. Por quê? Porque a gente nem pensa para fazer. A gente só reflete o que está aqui dentro. Você apenas pensa com 5% do seu dia. 5% do seu dia você pensa em alguma coisa. O que é quando você questiona, é quando você para para analisar. Se eu visualizar com emoção e fé aquilo que eu quero várias vezes, eu mudo meu paradigma? Exatamente, Victor. A única coisa que você muda é você. Você só tem poder sobre si mesmo. Então você tem que repetir e sentir a emoção exatamente para mudar seus paradigmas. Mudando seu paradigma, naturalmente você atrai o que você quer. Você não tem que ficar pensando, vou atrair, vou atrair, vou atrair, vou atrair. A lei do pá, pá, criou ali. Não faz, não acontece isso. Você muda dentro de você e quando você muda, você começa a perceber como se você tivesse com óculos de realidade virtual. Uma nova realidade que você está assistindo na vida. E você vai perceber situações diferentes também. E vai atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões incríveis. Você fala assim, meu Deus, como é que esse vídeo brotou aqui para mim? Como é que fulano estava em tal lugar, no dia e tal, na hora certa, com aquela situação e falou tal coisa que me ajudou? Sabe? É esse tipo de coisa que acontece. A lei da atração, ela não materializa de uma vez as coisas como as pessoas falam. Não existe isso. Seria um tédio a vida se as pessoas fizessem assim, pá, lei do pá. Não tem isso, entendeu? Então, quando você atrair algo que você não deseja, ou algo indesejado, ou algo ruim, o que você vai fazer? Você vai entender que se você atraiu é porque você está vibrando nessa frequência. Se você está vibrando é porque seus paradigmas ainda estão programados para aquilo. E aí você vai fazer três perguntas. Anotem aí, em que você estava pensando quando você atraiu aquilo? O que estava na sua mente? Para que você tenha consciência do que está dentro do seu coração. O que você estava pensando para atrair aquilo que você atraiu? E aí você fala, poxa, eu estava pensando em tal coisa e de repente aconteceu uma situação indesejada. Segunda coisa, como isso que aconteceu pode me ajudar? Lembra que tudo a base é amor, tudo a base é Deus, tudo a base é boa. Então, tudo tem um lado positivo em tudo que acontece. E aí você pergunta, como isso pode me ajudar? E a terceira coisa é, preciso aprender o que para evoluir e passar por isso. Por quê? Porque toda dor é um chamado para evolução. E toda evolução é um chamado para evoluir. Então, toda vez que acontecer algo indesejado, você faz essas três perguntas. O que eu estava pensando? O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso evoluir com isso ali? E aí você vai ter uma visão de fora do problema. Porque quando você está dentro do problema, você está dentro do ego. E aí você se faz de vítima. Ai, tadinho de mim, que eu não consegui isso, que aquilo aconteceu comigo. Só comigo que acontece isso, que eu vou embora desse país. O problema de você ir embora é que você vai junto. Isso aí, Vivi. O que você estava pensando para atrair isso? A segunda. Como isso pode me ajudar? Porque tudo tem um lado positivo. Tudo, gente. Tudo. E se você conseguir olhar, você vai perceber o lado positivo. Você vai encontrar o lado positivo. E aí a última é, o que eu preciso fazer, né? Preciso aprender o quê para evoluir e passar por isso? Exatamente, Andres. O problema das pessoas que querem falar, eu quero ir embora. Gente, o problema todo está em você. Os seus problemas, todos os seus problemas estão em você. Se você não entender isso, você vai se fazer de vítima o resto da vida e continuar infeliz. Mas a única pessoa que você consegue modificar é você. A única coisa que você consegue modificar é você. Quem ainda não tem o livro, este livro, o link está aqui na descrição. E a galera está perguntando como é que consegue estar aqui, tá bom? Quem ainda não tem o livro está vacilando. Aqui eu explico todas as leis do universo, entendendo que a lei da atração é apenas a consequência de todos os princípios que estão aqui dentro. Se você não entende isso, você nunca vai atrair o que você quer, tá? Então, entender que você precisa mudar é você. Que a única coisa que você tem controle é você. A única coisa que você precisa entender é você. Você não precisa se preocupar com a lei da atração no sentido externo. Mas sim no sentido interno. Porque você consegue modificar as suas emoções. Lembra? Você não consegue interferir no resto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.